o enclave da força cinco anos quantos vídeos quantas lives quantas histórias para a gente conta mas eu acho que o melhor jeito de gente contar uma história ainda do começo então vamos lá vamos começar do jeito que só o enclave sabe fazer é 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 saudação e clavistas a a segunda tudo em vocês exactly a saudação e cl sibling estão Hello there, saudações enclavistas, tudo bem com vocês? Saudações enclavistas! O enclave da força pode ser várias coisas, mas uma dessas coisas que nós não podemos negar é que ele é um verdadeiro encontro. Infelizmente, eu não estou com o traje aqui de clone, que foi a maneira como eu conheci, ou será que foi de Storm? Eu não lembro. Mas eu me lembro do Tiago, quando ele me lembrou, juntei as peças de quando a gente estava participando ali do grande mostra, né, Star Wars Expo. E o Tiago veio tirar foto com a gente, veio conhecer a mostra de perto, ficou encantado com os troopers, depois ele foi tentar criar o grupo no ABC, onde ele conheceu o resto do pessoal, depois entrou no 501, no Rebel Legion, União Star Wars e cá estamos todos nós aí acompanhando toda essa vida de devoção que o Tiago tem para Star Wars e para os amigos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro. O Tiago é uma das pessoas que mais doam a sua vida para os amigos e a gente não pode deixar de agradecer uma amizade tão devota como essa e nós não podemos também deixar de nos colocar à disposição para quando o Tiago quiser e para o que ele precisar. Cara, como eu conheci o Tiago, né, a bordo do meu Star Destroyer, eu venho aqui falar que foi uma experiência meio engraçada e meio polêmica também, porque antigamente, né, a gente estava lá no grupo do Star Wars Universe, o grupo de WhatsApp antigamente era mais movimentado, né, e assim, eu era administrador, mas bem ativo por lá. E aí, do nada, na época de Os Últimos Jedi, né, em 2017, se eu não me engano, o Tiago entrou no grupo e ele falou assim, já assisti, isso na época de lançamento do filme, já assisti o episódio 8 que eu ganhei convite da galera para estar assistindo e eu vou lá, eu vou contar como é que é o filme. E aí eu falei, mano, você tá doido, tá ligado? Tipo assim, eu vou descer o banho em você e por aí vai. E é isso, aí eu sei que depois a gente foi conversando, a gente viu que não era nem tudo isso, né, a gente viu que o Tiago é um cara muito desenheiro, né, e é engraçado a primeira impressão que fica, porque eu falei, pô, meu irmão, que isso, né? Eu diria que assim como em Star Wars nós temos a família Skywalker como a protagonista, aqui nós temos outra família também protagonizando essa história, que é a família Enclave, que é uma grande família e é uma família notável. Pois é, Tiago, eu menti, eu sabia da surpresa sim, era óbvio que eu ia participar, né? Nesses 5 anos de Enclave não posso dizer que eu estou presente desde o início, mas o Enclave esteve presente desde o início da minha vinda ao fandom. A gente se conheceu quando eu tava começando a entrar nessa loucura toda, naquela fatídica gravação de um podcast que nunca saiu, no dia em que eu quase cortei relações antes mesmo de conhecer por causa do Palmeiras. Grande dia. Mas ainda bem que não foi assim. Pouco depois eu entrei pra essa família maluca conhecida como a Staff do Enclave, conheci pessoas que eu vou levar pra vida toda como o Bubi, a Carol, o Eric, o Léo, o Márcio, todo aquele povo doido. E participar do Enclave me abriu coisas que eu nem sabia que eu poderia fazer. A minha primeira live foi no Enclave, a primeira vez que eu apresentei lives também, embora essa parte eu ainda não esteja muito segura. E foi onde eu tive espaço pra me aventurar nos vídeos. Bom, todos no Enclave sempre me apoiaram em tudo, principalmente o Thiago. E foi de lá, de uma live muito doida, em que saiu o meu primeiro vídeo. Dependendo quem, quem. O indefensável. Mas foi lá que eu peguei o gosto pela coisa e parti por Aurora Escalante. Bom, é uma grande honra que eu venho fazer parte deste marco muito importante para o Enclave da Força, que é mais um ano de existência, em totalizando as cinco anos de existência da Enclave da Força. E eu estou muito honrado em fazer parte desse momento, que significa muito pra todos nós aqui da Enclave. Mesmo eu sendo um novato, eu cheguei há pouco menos de um ano, mas eu já me sinto muito bem recebido por cada um de vocês da Enclave. Eu realmente adoro estar nesse meio. É maravilhoso pra mim poder, sabe, compartilhar todos esses conhecimentos, momentos felizes que a gente tem dentro da Enclave, seja zoando, seja compartilhando teorias e por aí vai. Mas, felizmente, temos algo que nos uniu, todo mundo aqui, que é essa franquia maravilhosa que uns amam e outros odeiam, que é Star Wars. Mas, graças a ela, estamos todos unidos aqui. Mas, não só como pessoas, mas sim como a família da Enclave da Força. Então, eu aqui venho desejar um parabéns a todos nós, um parabéns a toda essa família da Enclave da Força e que mais e mais anos venham por aí, não só cinco, agora seis, sete e por aí vai. Pensando melhor, eu acho que família é um termo até pequeno demais para a legião de fãs, para a legião de amigos, para a legião de pessoas queridas que o Enclave tem. Então, eu acho que uma forma melhor de a gente definir o que é um Enclave é dizer que ele é uma grande comunidade. Eu conheci o Enclave a partir do Sociedade Jedi, e a partir de então, na sua fundação, eu comecei a seguir em todas as mídias, Facebook, Twitter, YouTube. No YouTube, eu faço parte do grupo de membros do canal. Para mim, é um motivo de orgulho fazer parte, mesmo que indiretamente, do Enclave da Força. Quero dizer que o Enclave, ele agrega a todos que compartilham esse universo da voz. E é um agregador. Ele abraçou todo mundo, conheci várias pessoas através do Enclave, Webza, Maluco, citando como exemplo. E uma gama imensa de pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de conhecer o Tiago, pessoalmente, no Agile da Icon. Não só o Tiago, como outras pessoas também, desse universo. Parabéns para o Enclave. Cresça cada vez mais. E aí, pessoal do Enclave da Força, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí. Gostaria de desejar um feliz aniversário de cinco anos, um grande milestone do Enclave da Força, canal esse que acompanho já há bastante tempo, sou membro. Obrigado pela oportunidade de estar gravando essa mensagem para todos. Eu sou certeza que vou estar na audiência dessa mega live sensacional, que só mostra o quanto que esse canal ainda vai crescer muito, porque essa minha editorial do Enclave de fã para fã foi absolutamente sensacional. Acompanho esse trabalho já há bastante tempo, na pessoa do Tiago, que eu posso dizer que é um amigo, uma grande pessoa, e tenho muito orgulho dele. Na minha visão, o Enclave só tem o tamanho que tem, porque o Tiago, ele é um cara que ele sempre oferece aos convidados, aos membros, aos inscritos, uma coisinha que no Enclave não pode faltar. E é o que realmente faz o Enclave ser o que ele é. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando da liberdade. E aí, Tiagão? Cara, parabéns aí, cinco anos de Enclave da Força, velho. Isso aqui é um marco histórico. É sensacional. O trabalho que você faz é incrível demais. E estou aqui para te parabenizar por isso, cara. Gosto muito de você, você é demais. E apesar de ter assistido 18 vezes essa sensação de caroca... Você ainda é um cara muito incrível. Eu gosto muito de você, viu? Então, parabéns por esse marco histórico aí. E conte sempre comigo e com toda essa galera aqui que está te parabenizando. Tenho certeza que você mora nos nossos corações. Fala, Tiago e equipe do Enclave. Meus parabéns aí por essa meia década, praticamente, de Enclave da Força. Por muito mais décadas aí que está por vir. Muito sucesso. Muitos Star Wars aí na vida de vocês, na nossa vida. Muitas lives. Aguardo convites, hein? Pelo amor de Deus. E obrigado aí por vocês serem uma equipe. Especialmente aí, Tiago, por ser uma pessoa maravilhosa. Super gente boa aí com o fandom. Sempre espalhando Star Wars pra todos. Grande abraço. Que a força esteja com vocês. Hoje nós já falamos de tanta coisa, mas não falamos ainda do principal que faz a equipe do Enclave ser tão eficiente em tudo que ela faz. Que são os laços. Os laços de amizade. Estamos aqui pra comemorar mais um aniversário do Enclave. Eu, a Sibelinha. Oi, gente. E dar os parabéns pro Tiago, pra toda a equipe, por todo o trabalho incrível que a gente está fazendo em conjunto. A gente, eu falo como parte da equipe, eu sou muito feliz em participar de tudo. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês. Muito grata mesmo. Eu conheci o Enclave da Força, através do Zé, quando ele e o Tiago começaram, se conheceram, por volta de 2014. Eles se conheceram no My New Friends. E depois, através do contato deles com membros do Blades. E essa amizade seguiu pra mim e continua aqui comigo até hoje. Tenho muito a agradecer pro Tiago, pra equipe do Enclave. Porque no nosso pior momento do ano passado, quando o Zé se uniu com a força, todo mundo ficou junto comigo, todo mundo abraçou da forma que podia, todo mundo me deu amparo. E eu sou muito grata por isso. O Zé era uma luz. Ele gostava muito, muito de participar com o Enclave, gostava muito das lives. E eu adquiri esse gosto junto com ele também. Muito obrigada, Tiago, Enclave, por todos esses momentos. Muito obrigada por todos esses anos, por esses cinco anos. Um beijo enorme meu e da Sibeli, afiliadinha do Tiago. Um beijo enorme meu e da Sibeli. Eu acho que já deu pra gente notar até agora, que o Enclave realmente só é o que é, porque ele é sincero, porque ele é de verdade. Tiago, parabéns. Cinco anos de Enclave da Força, eu sei que não é fácil. Não é fácil produzir conteúdo. Não é fácil produzir conteúdo pro fandom de Star Wars. E você tá aí, firme e forte nessa estrada. Pra quem não sabe, moça, o Tiago nem sempre foi assim, desinibido, todo soltinho aí nas câmeras. Eu lembro muito bem da primeira participação dele em um podcast, em um programa pro fandom de Star Wars, que foi lá no meu extinto Cantina Cast. Cara, o Tiago travadíssimo, todo mundo fazendo piada, que ele tava nervoso, que ele gaguejava. E, olha só, depois de todo esse tempo, 2011, até 12 anos depois, cara, 5 anos de canal. Não tenho outra palavra pra te dizer, além de parabéns, tá? E de te desejar sucesso, que isso continue por mais 5, por mais 10, por mais 15 anos. Eu, hoje, não tenho tanto tempo, assim, pra acompanhar o fandom, pra assistir tudo que tem, pra assistir. É muita gente fazendo muita coisa. Mas o Enclave é aquele canalzinho que, de vez em quando, eu visito, quando eu tenho um tempinho, pra relembrar dos amigos, pra relembrar da atmosfera e pra tá mais perto um pouco de Star Wars em épocas de seca. Quando a gente tá entre uma série e outra e tudo mais. Então, Tiago, meus parabéns, cara, continue assim e, é claro, que a força esteja sempre com você e com o Enclave da Força. Hello there! Saudações, enclavistas! Tiago, parabéns pelo Enclave ter feito 5 anos. Eu fico muito orgulhoso de ti como amigo, muito orgulhoso também por ver o Enclave desse tamanho, e orgulhoso também por ter participado do início, né? lá em 2017, 2018, quando tu criou, quando tu tava ainda com as ideias do Enclave iniciando. Então, parabéns, mano. Tamo sempre junto. O Enclave foi pra mim um grande ensinamento, uma grande aula sobre o que é ser um youtuber, sobre o como é apresentar o programa, sobre como é ser um animador. Então, eu tenho certeza que não só pra mim, como pra outras pessoas, o Enclave foi uma grande escola. Aqui quem fala é o Mando, e eu tô passando pra desejar um feliz aniversário pro Enclave da Força, pro nosso querido Tiago Kenobi. Falar um pouquinho da nossa história juntos aqui. O Tiagão foi, possivelmente, o primeiro cara que acolheu o canal e ajudou a gente bastante. Antes de eu criar o canal, né, que foi em 2020, durante a pandemia, eu já acompanhava dois canais. O Diário Rebelde, do João Jedi, e o Enclave da Força. Inclusive, eu lembro muito do vídeo dele ensinando como fazer o Veste Jedi, e principalmente, ele também mostrando o capacete e a armadura do Darth Vader, junto com o Padawan dele. Então, é uma coisa muito nostálgica, assim, pra mim. E imagina, então, minha surpresa de ter começado o canal, e aí cheguei lá pro Tiagão e falei, pô, e aí, Tiago, tudo bem? Você não quer participar aqui de uma live e tal? E, nessa época, eu ainda não tinha muita desenvoltura pra falar ao vivo, então, eu morria de medo de fazer live. Então, eu chamei o Tiagão pra ter alguém que já tinha experiência com lives, e que era uma pessoa que eu admirava, que eu gostava muito do trabalho. E ele topou, e, cara, foi uma live muito bacana, foi muito importante aqui pro canal, pro desenvolvimento de aprender a falar ao vivo com o pessoal. e foi muito massa como essa amizade, né, essa admiração que eu tinha por ele como espectador do Enclave, e acabou se transformando numa amizade que já tem agora, vai uns três anos aí. Então, queria desejar aí um feliz aniversário pro Enclave, pra todos os enclavistas aí que estão assistindo, e também deixar um parabéns enorme aí pro Tiagão, que é um cara sem igual, assim, coração gigante, que sempre vai te ajudar quando você precisa, um cara generoso, que sempre divide as suas conquistas com os seus amigos. Se ele consegue algum benefício, ou entrada pra algum evento, ele sempre vai dividir isso com a gente. Então, é um cara extremamente generoso. e gostaria de deixar aqui, então, a minha mensagem de feliz aniversário pro Enclave e também pro Tiagão. Muito obrigado aí por tudo, Tiagão. Espero que a gente continue junto aí, fazendo lives, conversando, batendo papo, indo nos eventos, JediCon, e que você tenha muito sucesso com o Enclave, e que continue sempre trazendo ainda mais pessoas e mostrando pra elas o que é Star Wars e o que significa ser um fã de Star Wars. Então, aqui do Canal do Mando, deixo meu beijo, meu abraço especial pra você e pro Enclave da Força, vida longa. Hello there! Saudações, enclavistas! Pode parecer um simples jargão, mas todo mundo que conhece o Enclave da Força sabe que quando a gente escuta essas palavras, é sinal de que vai vir conteúdo maravilhoso, vai vir um vídeo divertido e com conteúdo informativo pra gente saber mais sobre o universo de Star Wars. Esse jargão foi criado pelo meu amigo Tiago Kenobi, do canal Enclave da Força, que tá fazendo, tá completando aí cinco anos de vida. Não são cinco dias, cinco semanas, cinco meses, e são cinco anos fazendo um trabalho sério e comprometido. E por isso, Tiago, você merece os parabéns pelos cinco anos de canal e muito mais anos virão com esse conteúdo de qualidade e essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns aí pelos seus cinco anos de Enclave da Força. O Enclave tem um diferente significado pra cada pessoa presente aqui nessa homenagem. São cinco anos levando festa, humor, alegria, conhecimento e entretenimento pra todo esse ponto. Deus te deu o dom de emocionar as pessoas, de tocar as pessoas. Essa homenagem não é minha e não é de ninguém que participou dela. Essa homenagem é de toda essa legião de fãs que você construiu, de uma gente que não sabe mais o que é um domingo sem o Enclave da Força. Continue sendo sempre, Tiago, essa pessoa iluminada e vamos cada vez mais longe, juntos, fazendo do sonho realidade. E aí, Tiago, tudo bem com você? Vim aqui só para te parabenizar pelos cinco anos de canal do Enclave da Força e te agradeço muito, pois foi você que me descobriu na época que eu estava no Instagram. Só que eu te agradeço muito, Tiago, e que você continue sendo essa pessoa incrível e maravilhosa e que seu canal dure muito mais. Fala, Tiago! Beleza, cara? Passando aqui para te desejar os parabéns por cinco anos aí do projeto Enclave da Força. A gente sabe que você está no fandom há muito mais tempo que isso, mas quero te desejar aí um feliz aniversário, que você continue tocando esse projeto aí, agregando muita gente, trazendo muito conhecimento, muito conteúdo para todos os fãs de Star Wars. Valeu, cara, que continue ainda por muitos anos, viu? O Enclave da Força é um canal incrível com vídeos maravilhosos e as análises mais incríveis de todo o YouTube. É um dos melhores canais e é o meu canal favorito. E, Tiago, admiro toda a sua dedicação para gravar os vídeos que ficam melhores a cada dia. Parabéns pelos cinco anos de canal e que venham mais muitos anos produzindo esse conteúdo maravilhoso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri